A CATEGORIA Companheiros, professores e professores, nessa terça, dia 6, realizam-se as eleições para o nosso sindicato, a POSP, o maior sindicato do país, com 190 mil associados e 70 milhões de orçamento. Essa poderosa máquina, construída nas lutas da nossa categoria, deveria e pode estar a serviço das mobilizações da nossa categoria. No entanto, nos últimos anos, uma burocracia sindical que defende exclusivamente os seus próprios interesses contra os professores vem traindo todas as nossas mobilizações e derrotando as nossas lutas contra os ataques do governo tucano. Esse governo, que nos últimos 20 anos estabeleceu um verdadeiro regime de escravidão, humilhação e derrota dos professores. É a escravidão do professor categoria O, é a fraude dos concursos, é o retrocesso nas condições de vida que faz com que os professores de São Paulo tenham um dos mais baixos salários de todo o país. Para mudar essa situação, é necessário a organização e a mobilização de nossa categoria. Nós, de Educadores em Luta, chamamos o conjunto dos professores a se mobilizarem a partir das escolas, nas eleições do dia 6 e nas lutas da categoria, para reverter essa situação, a construir uma nova direção para o nosso sindicato, para derrotar os ataques do governo do PSDB e retomar as lutas pelas nossas reivindicações. Piso salarial de 5 mil, redução da jornada de trabalho, defesa dos trabalhadores aposentados de nossa categoria, igualdade de condições de trabalho e de salário para todos os professores. Na terça-feira, dia 6, vote e lute com a chapa 3, oposição de verdade. Ajude a fiscalizar a eleição. A última arma da burocracia é fraudar e manipular o voto para tentar continuar à frente do nosso sindicato, contra a nossa categoria. Nada de trocar 6 por 612, fora a Bebel e toda a direção da POSP. Vote na única chapa formada exclusivamente por professores da base da categoria. Chapa 3, oposição de verdade, Educadores em Luta. A CIDADE NO BRASIL